E pacientes da UPA do Jardim do Sol que procuraram a unidade ontem à noite reclamaram da demora no atendimento. A cena é comum. Sala de espera lotada, pacientes passando mal, alguns indo embora sem atendimento. Demora que para muitos passou de 10 horas. Saí de casa às 5 horas da manhã, fui até o posto da unidade de saúde lá do Aquiles. Lá eles disseram que não tinha atendimento médico e que todos que estavam lá pudessem vir para a UPA. Aí eles encaminharam eu para cá. Eu fui atendido agora na questão de uns 5 minutos atrás que eu fui atendido. Depois de 13 horas. É, depois de um bocado de horas, 13 horas de assistência de espera, né? Este pedreiro chegou às 9 horas da manhã, pegou uma senha e disse que foi orientado pela própria atendente a ir embora e retornar à noite. Eu esperei até uma hora, não me atenderam. Eu falei com a moça, fui para o banco, saí do banco, 4 horas da tarde, voltei para cá. Estava no número 71, meu número 135. Eu falei com a moça, vai para casa, janta, depois você volta 10 horas da noite. Eu voltei agora, cheguei aqui agora, está no número 120 ainda. Saí daqui, era 1 hora da tarde, estava no número 71, volta no número 120. Muita gente ficou revoltada com a demora. Fico indignado, as pessoas passam mal, né? Tinha muita gente passando muito mal aí hoje, né? Não tem uma, né? Se eu chegar, vou atender, né? O médico já vem, avalia, né? Então, acho que é isso. A gente tem que cobrar mesmo, né? Do pessoal, né? Que está governando aí nesse momento, né? Desde que a UPA do Jardim do Sol foi inaugurada em setembro do ano passado, as reclamações são constantes. Há um ano, a Secretaria de Saúde chegou a baixar uma portaria para reduzir a espera no atendimento a pacientes com classificação de risco verde. Mas, na prática, a medida não surtiu efeito. Tem que esperar, não tem outro lugar para correr. Já fui em outro lugar, está lotado, não tem médico para atender. Só tinha dois médicos a hora que eu cheguei aqui. A mulher que chegou em mim falou assim, ó, sua consulta vai demorar bastante. Tem umas nove horas para você ser atendido aqui. Tchau.